Hoje é dia de mostrar quais são os 5 melhores discos do Megadeth, na minha opinião, é claro. Fala aí, galera, beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você está retornando à casa, muito obrigado aí por mais uma visita. Vou pedir pra você deixar aquele seu like maroto. E se você não conhecia o canal, chegou aqui por acaso, caiu de paraquedas, vai lá, cara, já se inscreve aí. Vou pedir pra vocês me ajudarem a compartilhar os vídeos do Rods Online, pra me ajudarem a divulgar o canal. Se vocês querem que eu traga novos conteúdos, me ajudem aí. Não deixe de colocar o seu comentário, colocar a sua sugestão de vídeo, beleza? Bom, galera, vídeo de hoje, top 5 do Megadeth. Acredito que vai ser até um pouco previsível. Acho que muita gente vai colocar aí os mesmos álbuns, a maioria dos álbuns vai se repetir. E... acho que não vai ter muita novidade, não. Mas, vamos lá, vamos conferir aí quais serão os 5 melhores álbuns do Megadeth. Obrigado. Posição número 5, Distopia, ou Distopia, como é chamada aqui no Brasil. É... álbum que conta com a participação do brasileiro Kiko Loureiro. E essa turnê aqui passou pelo Brasil por duas vezes, né? Os caras vieram em 2016 e 2017, tocando no Rio e em São Paulo. Eu estive presente aí nas duas oportunidades. Em 2016, assisti em São Paulo. E em 2017, assisti aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, em ambas as oportunidades, tive a oportunidade de fazer o Meet & Greeting com o Megadeth. Conheci o David Mustaine. E foi bem legal, cara. Os shows foram excelentes. O show de São Paulo em 2016 foi animal, cara. Foi muito bom. Posição número 4, talvez gere um pouquinho aí de polêmica entre os fãs do Megadeth. Vou escolher o Piceus. Piceus, muita gente vai falar, ah, Piceus, um dos melhores, não sei o que e tal. Realmente, cara, pra mim, todos esses aí que eu estou escolhendo, eles estão mais ou menos no mesmo patamar, cara. Eu adoro esse álbum aqui, mas pra mim ele não está lá na número 1 ou na número 2 como muita gente coloca, né? Mas é um álbum excelente, cara. Piceus, então tá aqui, Wake Up Dead, The Conjury, Piceus, Devil's Island. Então, posição número 4. Posição número 3, Euthanasia. Porra, adoro esse álbum aqui, cara. E foi a primeira vez que eu assisti o Megadeth. Eu não fui no show do Rock in Rio 2, assisti pela TV. E em 1994, o Megadeth veio ao Rio de Janeiro, fez o show no Imperator, na turnê do Euthanasia. Então, porra. Recording Day, Train of Consequences, Atulemon, grande clássico aí do Megadeth. A faixa título, Elysian Fields, Blood of Heroes, cara, adoro esse CD aqui. Então, posição número 3, Euthanasia. Posição número 2, o álbum que transformou o Megadeth numa banda quase mainstream. Que foi o álbum que foi o número 2 da Billboard, que na época era a parada mais conceituada. Countdown to Extinction. Esse álbum aqui foi o... O primeiro foi o primeiro? Não, ele não foi o primeiro. O primeiro foi o Rose in Peace, mesmo. O primeiro álbum que eu escutei foi o Rose in Peace. Mas, quando eu escutei o Countdown to Extinction, apesar da diferença aí de sonoridade, né? Muito diferente do Rose in Peace, mas, cara, eu gostei muito. Achei um álbum pesado também, com as composições muito bem trabalhadas. Symphony of Extinction, Skin and Armative, a faixa de abertura, sensacional. Sweat and Bullets, a faixa título, Ashes in Your Mouth. Então, de 1992, Countdown to Extinction. E na posição número 1, mais do que previsível, a Pérola. Um dos melhores álbuns de metal pra mim. Rust in Peace, álbum de 1990. Tem Holy Wars, Angara 18, Tecno Prisoners, Poison Was Acured, Tornado of Souls. Faixa, porra, sensacional. Uma das melhores faixas do Megadeth, na minha opinião. Então, não poderia ser diferente, né, cara? Álbum número 1 pra mim, e acredito que pra... Com certeza, 99% dos fãs de Megadeth, o álbum número 1, Rust in Peace. Bom, galera, essas foram as minhas escolhas aí, os 5 melhores discos do Megadeth. Vou pedir mais uma vez pra você botar aí no seu comentário as suas escolhas, beleza? Lembrando também, mais uma vez, que eu já criei uma playlist com os 5 melhores discos. Galera, vou pedir pra vocês compartilharem o vídeo do Rods Online também, pra vocês me ajudarem a divulgar o canal, pra gente fazer o canal crescer, e que eu possa trazer conteúdos bacanas aí pra vocês, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho